Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem gente, estamos começando aqui o nosso compiladão de notícias, ok? Eu sempre lembro a vocês que agora fazemos assim, ao invés de colocarmos uma ou outra notícia picada aqui e ali ao longo do dia, colocamos todas em um vídeo só, tá certo? E dessa forma procuramos colocar as melhores do dia. E nesse vídeo aqui trazemos diversas notícias, notícias tristes e notícias bastante felizes. Como por exemplo, novas fotos da filha de Cláudia Leite, a Bela, né? Trazemos também Luana Piovani e Pedro Scubi, uma indireta que ela mandou para ele. Trazemos uma notícia muito triste aí para a Carolina Dickmann, né? Vocês vão saber já já o que foi que aconteceu com ela, indiscutivelmente é muito triste. E também, novidades aí de Paola Oliveira. Se você curte essa atriz global top da Rede Globo, vocês vão saber tudo o que está acontecendo com ela, ok galera? Então, já peço para vocês se inscreverem no canal se for novo aqui, né? E vocês querem saber as melhores notícias do dia em um vídeo só. E também, deixa o seu like, que é bastante importante. Então, vamos aqui começar falando sobre o que aconteceu com Carolina Dickmann, né? Vocês vão saber tudo agora. Maíra Dickmann, mãe da atriz Carolina Dickmann, nos deixou ontem, domingo, dia 25 de agosto. Ainda não falada a causa do que ocorreu com a mãe dela, Carol disse em uma postagem que fez em suas redes sociais que tudo acabou acontecendo enquanto sua mãe dormia. Carolina disse também que consolaria seus irmãos Bernardo, Edgar e Frederico. A atriz também publicou um texto em homenagem à sua mãe. Mãe, eu estou devastada. Essa é a palavra que mais explica o que eu estou sentindo. Meu coração está queimando de dor. Tipo a Amazônia. Tipo o fim de tudo. Mãe, quem vai ser meu colo? Não digo amanhã. Depois, mas hoje. Mãe, hoje eu vou tentar ser colo para os meus irmãos. Te amo. Então, essa foi a postagem linda de Carolina Dickmann para sua mãe que acabou nos deixando. Realmente, a gente daqui apenas pode mandar mensagens positivas para ela para que ela possa administrar isso, né? Porque a perda de uma mãe é algo absolutamente irreparável. Fica aqui a nossa mensagem para ela que Deus a conforte nesse momento. Agora, mudando de assunto, vamos falar aqui de Paola Oliveira, ok, galera? Agora, temos aqui novidades para vocês que curtem essa atriz. Atualmente, interpretando o personagem Vivi Guedes, na novela das 21 horas da Rede Globo, a dona do pedaço. A atriz Paola Oliveira fez revelações sobre gravidez. Em entrevista ao jornal Extra, Paola falou sobre seus planos para a maternidade. A atriz disse também que, apesar de sua gravidez não ser para agora, ela já tem se preparado para esse momento. Paola revelou que fez um procedimento de congelamento de óvulos para poder ter um filho assim que desejar, sem preocupações com sua idade. Quando, coixonada, se adotaria uma criança, Paola disse que Nunca pensei, apesar de achar um gesto lindo, porque ter filhos na minha cabeça ainda é um assunto que vem vindo. Não digo que é uma coisa em que eu não pensaria. Acho demais, poderia acontecer. Adotar não é uma questão de escolha, mas de amor. Muitas vezes, até mais estabelecido e firme do que quem gravida sem querer. Como interpreta uma digital influência, Paola também foi questionada sobre a exposição na internet. A gente não pode deixar passar essa coisa desenfreada da internet. Ninguém segura. Segura sim. Onde está nossa segurança dentro dessa modernidade? Ela questiona. Qual o limite? Quando vazam uma foto sua, quando falam que você está num vídeo em que não está, as pessoas estão impondo algo. Não aceito. Essas coisas não podem ser ignoradas. Disse Paola Oliveira. Então, respondendo a pergunta sobre ela estar grávida, até porque algumas pessoas já começam a comentar sobre isso na internet, A resposta é não. Então, essa é a resposta para a pergunta que eu coloquei ali no título e na capa. Mas ela está já nesse processo, nesse procedimento de congelamento de óvulos. Porque ela já se preocupa com a sua idade. Está certa. Se ela realmente ainda não está preparada para ser mãe, não tem certeza absoluta. E devido ela já ter uma idade, embora seja extremamente jovial, ela já está beirando aos 40, tem 37, se eu não me engano. Então, ela já tem essa preocupação para que futuramente tudo possa ocorrer bem. Certíssima, Paola Oliveira. Porque eu acho que essa coisa de ser mãe e ser pai tem que ser muito bem pensada. E, na minha opinião, você tem que ter certeza absoluta do que você está fazendo. Para depois não ficar uma criança perdida no mundo, como tantas estão, sem amor, sem carinho dos pais. É uma certeza que eu penso que a gente tem que ter na vida. Aliás, duas, criança e casamento. Eu vejo tantos casamentos se afundando, principalmente nesses últimos dias. Vamos pensar mais antes de casar. Vamos ter certeza. Eu repito, 100% de certeza temos que ter. Nem 99%, 100%. Dessa forma, eu acho que a possibilidade de dar certo é muito grande. E agora, pessoal, mudando aqui de assunto, vamos falar aí dessa coisinha linda que é Bela, filha de Cláudia Leite. Pessoal, eu não sei nem se temos muito o que falar. Eu acho que é mais fácil deixarmos as novas fotos que ela acabou postando e ficarmos apenas babando daqui. Colocamos aqui já dois vídeos no canal, assim que a Bela nasceu e colocamos um outro atualizando essas fotos. E como fizemos também com o Ticiano Pinheiro e vocês aqui do canal gostaram bastante, estamos sempre atualizando a foto da Bela, filha de Cláudia Leite. Então, nesse vídeo, nesse momento aqui, vamos apenas ver e babar por essa menininha linda, essa verdadeira princesinha, né? Que todos aqui, fãs de Cláudia Leite, estamos com certeza absolutamente felizes. Então, não há muito o que falar. Apenas curtam essas novas fotos que já já vamos falar de Luana Piovani, né? E ela mandou uma diretaça para Pedro Scubi. Se vocês estão vendo ainda a foto dela, curte mais um pouquinho. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo e vê de novo porque vale muito a pena. Porque agora, vamos falar de Luana Piovani. Prepare-se. Já não é novidade para todos que Luana Piovani ficou muito incomodada com o namoro de Pedro Scubi e Anitta. Mesmo estando separados há algum tempo, Luana sempre faz questão de criticar o novo relacionamento de Pedro Scubi, mandando sempre muitas indiretas nas redes sociais. Porém, agora, ela também está em um novo relacionamento. E ao falar sobre vida nova, Luana Piovani mandou uma indireta para o ex-marido. Por sinal, vale aqui a pena detalhar uma coisinha, né? Ele é a cara do Pedro Scubi, vocês concordam comigo? É bastante parecido, né? Em meio a vídeos publicados em seu Stories do Instagram ontem, domingo, dia 25 de agosto, Luana falou sobre o seu novo namorado. O jogador de basquete, que tem apenas 23 anos de idade, bem mais jovem que ela e também que o Pedro Scubi, né? E também falou sobre os dias que passará em Ibiza. Indo para Ibiza no meu novo portal de vida nova, novo continente, separada e namorada. Obrigado, Deus. Estou passando pelo portal de vida nova, idade nova, namorado novo, continente novo, tudo novo. Só os filhos, mesmo que, graças a Deus, meus pintinhos, que são tudo os mesmos. Coisa mais rica da minha vida. Acaba não, mundão, disse Luana Piovani, né? Mandando aquela super mega power indireta. Como quem diz o seguinte? Olha aí, ô Pedro, ô Anitta, eu estou super feliz com o meu namorado, gatão, novinho, mais novo que vocês, né? Jogando aí na cara e segurem essa. É, parece que mesmo vivendo vida nova, como ela mesmo disse, uma coisa continua igual. Luana não deixa de mandar indiretas para Pedro Scubi. É, segura essa, Pedro. E, aliás, até eu pergunto, né? Será que não vai ter volta desse casal? Porque, veja bem, é uma família aí composta, né? Eles já terminaram há um tempo atrás, né? Acabaram voltando. Agora aí teve esse problema e tudo, né? Enfim, esse término. Esses, disse, me disse para lá, para cá. Essas indiretas. E eu costumo pensar o seguinte, galera. Quando o relacionamento termina de fato, cada um fica na sua, segue tua vida e acabou. Mas é sempre uma indireta de um lado ou de outro. Pode ir para o Pedro Scubi mesmo, manda mais para ela. Quando ele coloca aquelas fotos lá com a Anitta, se beijando, esse negócio todo. Não deixa de ser uma indireta. Então, eu acho que, tanto de um lado quanto de outro, existe alguma coisa. É uma possível volta. E detalhe, hein? E detalhe que eu vou trazer aqui para vocês. Agora, Luana Piovani com um namorado novo, mais novo que ele ainda. O cara também é bonitão. Para mim, o Pedro Scubi vai ficar bem mexido. Porque uma coisa é você separar. Outra coisa é você ver a sua ex-mulher com outra pessoa. Realmente, isso balança muito dentro de um homem. Vocês concordam comigo? E vocês digam para mim aqui o que vocês acharam aí, né? Dessa situação da Luana Piovani com o Pedro Scubi agora, né? E esse novo namorado. Também comenta as fotos de Bela, filha de Cláudia Leite. Que coisinha mais fofa. Também peço para vocês comentarem aqui, mandarem uma mensagem aqui, né? Através dos comentários. Uma mensagem de força para Carolina Dickmann, nesse momento extremamente difícil para ela. E também Paola Oliveira, né? Respondendo a pergunta do título, não. Ela não está grávida, embora já houvesse um disse-me-disso por aí. Mas ela está fazendo já um tratamento, já pensando no futuro ela ser mamãe. Tá certa ela? O que vocês acham, hein? Tchau, tchau.